O negócio é o seguinte, olha, mais um sucesso vai vir para vocês aí agora. São dois amigos do Darni e Darni, a gente gosta, a gente ama, não é? Claro, claro, claro. Esses caboclo que vem lá do centrão de Goiânia fazendo sucesso para cantar em nosso programa. Vou mostrar para vocês aí também. Um é de Iporá e o outro é de Montes Claros. Eu não quis falar, mas aí você já revelou, deixa quieto. Zé Trovão! E Zé Ramos! Depois que um grande amor chega pra valer na sua vida É barra pesada, não tem mais jeito, não tem saída O homem pode ser forte, mas não resiste às tentações O amor é cego, ele faz bagunça em nossas vidas Depois de tudo não adianta se arrepender A gente sofre, mas não se entrega Luta e se liberta e erra outra vez Ah, cometi bobeira Engolhei de vez e me afoguei nessa paixão Ah, agora não tem jeito Tenho que aprender a dominar meu coração Depois que um grande amor chega pra valer Na sua vida É barra pesada, não tem mais jeito, não tem saída O homem pode ser forte, mas não resiste às tentações O amor é cego, ele faz bagunça em nossas vidas Depois de tudo não adianta se arrepender A gente sofre, mas não se entrega Luta e se liberta e erra outra vez Ah, cometi bobeira Engolhei de vez e me afoguei nessa paixão Ah, agora não tem jeito Tenho que aprender a dominar meu coração Ah, cometi bobeira Engolhei de vez e me afoguei nessa paixão Ah, agora não tem jeito Tenho que aprender a dominar meu coração Ah, agora não tem jeito Ah, agora não tem jeito Ah, agora não tem jeito